Fiz meu rancho na beira do rio Meu amor foi comigo morar E na rede, nas noites de frio Meu bem me abraçava pra me agasalhar Mas agora, meu bem, vou embora Vou embora e não sei se vou voltar A saudade nas noites de frio Ei, meu peito vazio, vira-se a minha A saudade mata a gente morena A saudade é corpungente, morena A saudade mata a gente morena A saudade é corpungente Mas agora, meu bem, vou embora Vou embora e não sei se vou voltar A saudade, nas noites de frio Ei, meu peito vazio, vira-se a minha A saudade mata a gente morena A saudade é corpungente, morena A saudade mata a gente morena A saudade é corpungente Gostou do vídeo? Dá um like Compartilha com seus amigos E não se esquece de se inscrever aqui No nosso canal do Youtube E ative as notificações Até a próxima Tchau Tchau